Salve meus nobres, voltamos aqui com mais um boxezinho duplo de mais dois mangás pra vocês A Panini resolveu enviar os pedidos, pelo menos o maior pedido né, só que ela continua mandando pingado Então essa semana ainda vai chegar outros volumes, inclusive um pedido bem grande E o resto ainda tá pra faturar né, tem um pedido do dia 29 parado Que inclusive eu vou entrar em contato com eles hoje pra ver se eu consigo obter mais informações Enfim, temos aqui Myuru Kochan volume 3, eu não recebi o volume 2 ainda Então eu fiz já o vídeo do volume 1, esse aqui o volume 3 e cara, a gráfica cor print está fazendo um trabalho excelente no Myuru Kochan Olha esse exemplar, sério, deixa eu tirar aqui do plástico pra vocês dar uma olhadinha, rapidola E olha essa capa gente, que perfeição, ficou muito bonito Cara, sem dúvida a melhor capa de Myuru Kochan até o momento, sensacional Essa cor laranja aqui escrito Myuru Kochan também combinou bastante, ficou muito, muito bonito As lombadas, cara, o volume 1 também tá uma lombada muito bonita 3, caraca que lombadas, tô encantado com essas coisas exemplares de Myuru Kochan Tá muito bem feito, realmente, acho que a cor print está de parabéns, ficou muito, muito bem feito Aqui a parte da frente, né, escriturazinha ali do autor, uma paginazinha colorida, bonitinho A parte de trás aqui do índice também colorida, né, segue o padrão do volume 1 e provavelmente o volume 2 também A parte de trás tem um cogumelozinho e mostrar aqui por dentro aqui rapidinho pra vocês Como é que é os traços e tal Falei lembrar que o preço de capacidade do mangá é R$34,90 E eu consegui no início do mês da avaliação leve 4 para 3, então foi R$27,29 E o saquinho recomendado para essa edição é R$15 por R$25, pelo menos é o que eu uso Fica bem justinho no mangá, R$15 por R$25, show Fica bem� hatinha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto